Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre todo o descaso da JYP com o GOT7. Gente, a gente sabe que vocês amam muito o GOT7 aqui no canal, infelizmente por causa de correria mesmo de agenda. Eles tiveram dois comebacks agora que a gente não reagiu, mas foi desde que a gente fez o canal, foi eu acho que os primeiros comebacks do GOT7 que a gente não chegou a reagir pra vocês. Todos os outros você encontra bastante conteúdo de GOT7 aqui no canal, e não é de hoje que o descaso da JYP com o GOT7 tem deixado muitos HCs ao redor do mundo, muito insatisfeita, muito puta, muito triste, inclusive a gente. E a gente agora vai endereçar tudo o que tem acontecido com eles e tal. Mas antes, dá só um foquinho aqui, se inscreve nesse canal, gente. Por favor, gente, o YouTube não tá recomendando nossos vídeos, o alcance tá péssimo. Então, se vocês gostam da gente, se inscreve no canal porque ajuda demais a gente. Sem contar que essa mensagem desse vídeo, além de ser muito importante, se você quiser que ela chegue em mais pessoas, se inscrevendo, engajando, já deixando um comentário, já deixando seu like, agora, ajuda muito a sua mensagem a chegar mais pra frente. Então é isso. GOT7 é um grupo masculino sul-coreano formado pela JYP e eles debutaram em 2014. Atualmente é um dos maiores grupos do K-pop com sucesso internacional sem tamanho. GOT7 é o grupo da JYP com o maior número de top 10 social da Billboard. Foi o primeiro grupo de K-pop a conseguir primeiro lugar na Billboard Worldwide Album Chart com o álbum de debut. É o grupo mais vendido da JYP no Rental Chart. E o único grupo da JYP a entrar no top 1 em mais de 50 países no iTunes. Nessa lista de demandas, não sei se vocês lembram, há não muito tempo atrás, os fãs, literalmente, os HC's compraram um caminhão e deixaram na frente da JYP com uma lista de demandas. Então tem muita coisa que tem deixado os fãs do GOT7 bastante descontentes e a gente vai discorrer como se fossem pontos aqui pra vocês entenderem o que que tá acontecendo com o GOT7. Se a gente for olhar toda a história do GOT7 no K-pop, o marco que eles já deixaram, o tanto que eles são imensos e o fato que eles são literalmente o maior boy group que a JYP já produziu em termos de venda, em termos de várias coisas, é um dos atos mais rentáveis da história do K-pop e por que que eles não estão ascendendo a níveis que eles poderiam estar. E a gente acredita tudo isso a culpa da empresa. Então a gente vai discorrer por aqui alguns pontos que tem deixado as HC's ao redor do mundo bastante putas. E o primeiro ponto que a gente vai falar pra vocês são os álbuns do GOT7 não estarem disponíveis em plataformas de vendas internacionais. Só estão disponíveis em plataformas de vendas coreanas. E então se fãs internacionais querem comprar esses álbuns, eles pagam quase que o triplo do valor do álbum somente em frete. O que dificulta muito pra gente comprar, né? E grande parte do fandom do GOT7 são fãs internacionais. Como é que faz então, né? Isso prejudica muito o grupo. Afinal de contas eles são um dos grupos mais globais, né? Com o Pax, óbvio, hoje a gente tem grupos realmente que já são marketeados como globais, assim, em seu conceito. Mas o GOT7 é um dos primeiros grupos, se a gente for olhar ali, meados da terceira geração, que literalmente colocou um tanto de estrangeiro dentro da China Nup e a gente não via tanto isso com frequência no Kpop. Gente, todo o comeback ultimamente do GOT7 tem acontecido isso. Isso não era uma coisa que acontecia antes. A Joyper até é muito boa de promover os meninos. No auge, no topo da carreira deles ali, em meados de 2015, 2016. Mas ultimamente a gente tem visto o quê? Zero promoções pros meninos. Inclusive os últimos dois comeback dos meninos, eles demoraram praticamente uma semana pra começar a promover em music shows. Não tiveram nenhum assim comeback show, nada, nenhum esforço da Joyper, que a gente já sabe que GOT7 já teve isso antes. Eles foram agora no Music Bank, promoveram o Last Piece, promoveram o Breathe, mas... Nada de show de variedade? Nada de show de variedade, nem nada, nada. A gente não vê os meninos estampados na TV coreana e a gente sabe que a televisão na Coreia é muito diferente aqui do Brasil, que não tem tanta relevância mais assim. Ainda é o que mais dita, o quanto um grupo tá popular, o quanto um ator tá popular ou não. Porque a televisão ainda é uma coisa que movimenta muita audiência dentro da Coreia. Então se a gente não vê a cara dos nossos idols estampadinhas na televisão, é literalmente assassinato do comeback. Ele cai no esquecimento. Um outro ponto são as pré-vendas do grupo e anúncios de comeback. Os anúncios de comeback geralmente são muito em cima da hora. Muito atropelados. E as pré-vendas são muito curtas. Geralmente com outros grupos da própria JYP, as pré-vendas são maiores. Tem tempo maior pros fãs poderem comprar os álbuns nas pré-vendas. No Got7 não, é muito curto o espaço de tempo e isso prejudica muito eles, porque aí eles não vendem na pré-venda. Porque tem muito pouco tempo pra vender. Sim, é muito atropelado as coisas. É, e não avisam direito que vai ter comeback. Então às vezes a pessoa descobre muito em cima da hora que tem um comeback e a pré-venda é curta, a pessoa não consegue comprar na pré-venda. E aí, como é que faz? Sem contar que o Instagram do Got7 tá morto, né gente? Eles mal postam, tanto que a galera fica até zoando que o Mark, que é o melhor marqueteiro do Got7, porque ele posta e ele faz mais esforço pelo próprio grupo do que a própria empresa. Inclusive isso que eu falei, é o quarto ponto e próximo, né? As retos reais do Got7 estão abandonadas. Deixadas moscas. A gente tem visto aí até os fãs fazendo vários memes com relação ao Mark, porque ele é um dos que, né, movimenta mais a reta social. Eu acho que a gente entende que como os meninos já tem há muito tempo suas próprias contas pessoais, a gente já sabe que eles também podem ajudar nesses esforços, até porque as contas pessoais deles têm milhões e milhões de seguidores, entendeu? E a galera vai acabar se conectando mais do que uma conta mais profissional ali do Instagram, que é um pouco mais impessoal. Mas mesmo assim, se tem uma conta do Instagram ou do Twitter, literalmente a conta do Twitter do Got7, eu acho que é a segunda ou terceira, se não me engano, mais seguida de idol de K-pop no Twitter. Tipo, what? Como que você não movimenta isso? Tá abandonada? Tipo, não é que você não vai encontrar nenhum tweet ou nenhuma, mas literalmente, tipo, não é da forma que você sabe que uma agência tem que lidar com as contas... Exatamente, dos seus artistas, né? Um outro ponto muito levantado por fãs internacionais é que os vídeos do Got7 não costumam ter legendas em inglês. Então, muitas vezes os fãs têm que esperar semanas porque são as fãs bases que têm que traduzir os vídeos. Então, tipo, acho que a necessidade seria, como o Got7 é um grupo internacional, de ter legenda em inglês ali é essencial para as pessoas que não falam coreano, sabe? Para todo mundo, né, gente? Inclusive, tipo, pensar que as fãs bases estão fazendo isso, cara, não é por... sabe? As fãs bases fazem de bom grado, de amor aos meninos, mas... Isso é trabalho da empresa, sabe? Sim, elas não estão recebendo para isso, sabe? Ano passado, a JYP fechou um contrato mega milionário com a Sony Music para vários de seus artistas, para os esforços internacionais de seus artistas rookies. Mais uma vez, o Got7 foi deixado de lado. O Jeff Benjamin, que é até um cara muito influente no Twitter, ele fala bastante K-pop, ele é um colunista. Ele até chegou a falar que a JYP recusou os esforços dele de fechar o negócio ali para avançar o Got7 ainda mais para o Ocidente. Tipo, por que esse boicote com, literalmente, o maior boy group que eles já fizeram? Eu não entendo! Não faz sentido! Não entra na nossa cabeça? Não entra na nossa cabeça. O Got7, ele é constantemente abordado por sasengs. Eles são constantemente abordados e eles são um dos grupos que mais sofreram na mão de saseng. Eles já tiveram que mudar de prédio por conta de sasengs, eles já tiveram diversos acidentes de carro por conta de sasengs. E o que a JYP faz quanto a isso? Nada! Nada! Não faz nada para proteger os meninos de uma coisa que a gente sabe que é muito problemática. A gente tem vídeos aqui contando histórias assustadoras de sasengs. Então, tipo assim... A gente já falou dos meninos em outros vídeos também, várias vezes, contando histórias de sasengs deles. Exatamente! E a JYP não faz nada para proteger os meninos disso. Essa talvez seja uma das piores que a gente vai citar aqui. Tipo, os meninos são produtores e compositores muito incríveis. Eles estão no mundo da música há muito tempo, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Literalmente, eles... É um grupo que poderia já estar numa época da carreira onde eles fazem praticamente todo o seu trabalho de forma autoral e ainda não é o caso. Porque, consistentemente, os produtores da JYP falam que isso não são as cores do Got7. Não é isso? Não é isso. Não é isso que a gente quer para o grupo. Sendo que eles são o grupo! As cores do Got7 não deviam ser as cores dos sete meninos do Got7? Por exemplo, a música Eclipse, que eles lançaram, foi uma title do Got7. Ela foi uma música que os meninos queriam que fosse title e também foi escolhida pelos produtores da JYP. Só que a música foi completamente alterada. Se você for ver, o JB fez uma live mostrando a versão demo, que era a versão que eles fizeram da música. Cara, tem muito mais a cara do Got7 do que a versão que a gente conhece. Então, é uma coisa assim, eles estão lá cantando as músicas, mas eles talvez se orgulharem ainda mais do trabalho deles se eles pudessem, tipo, literalmente falar que esse trabalho é 100% nosso. E não é o caso. É muito triste isso, gente. Porque são meninos aí que já estão caminhando para os seus 30 anos, já estão há muito tempo na indústria da música e não tem ainda a dizer. E eles levantaram até mais pontos em vista desse comeback novo aí que eles acabaram de ter. De novo, um dos primeiros pontos que eles levantaram é as redes sociais jogadas às traças. De novo, pouca promoção nas redes sociais. Então, literalmente, como eles ficaram um tempo até muito grande em vista dos grupos de OIP, de ficar sem promover, porque geralmente eles trabalham bastante, os grupos de OIP. O Fim estava até se questionando quanto que vai sair esse comeback, porque literalmente não tinha nenhum anúncio, nada. Então, aquela coisa, se você não está promovendo os teasers do seu comeback, os concept photos, os trailers e tal, nem se a gente amar o grupo mais do que a nossa mãe, não tem como a gente saber quando eles vão voltar mais. Não tem como quebrar recorde, não tem como dar stream, não tem como nada, as pessoas desavisadas. Cara, essas coisas, tipo, de quebrar recorde na internet, de vender e tal, é literalmente também esforço de organização do Fender. Se você não dá informação pro Fender, não tem como você se organizar pra ajudar seu grupo. Novamente, a gente tem a questão da pré-venda. A pré-venda foi com álbuns limitados, quantidade de álbuns limitados e ficou fora de estoque por muito tempo. Então, tipo assim, qual que é a lógica de colocar uma pré-venda com álbuns limitados e depois não repor esse estoque pra continuar a venda depois? E a gente pensa, por exemplo, teaser de comeback. Ah, a gente tem que ter teaser. Teaser é importante. Muito importante. Em que a gente teve um pôster. E de novo, né, mais confusão aí e trabalho porco. Eles falaram que o álbum ia ser lançado num dia, foi lançado em outro, então na hora que a galera chegou, não tinha o álbum lá ainda. Então, tipo, se torna impossível de você encontrar o álbum quando você tem literalmente a data errada dada pra você. Tipo, como que você vai comprar um álbum? Como que você não vai... Gente, é só um número, sabe? Não é tão difícil, não é muito complicado. Não, não é uma coisa... E de novo, essa coisa das promoções. Essa galera tá de novo puta, porque demora muito pros meninos promoverem. Demora muito pra esses esforços chegarem à TV. Basicamente, se você tá dando um comeback no mercado que é literalmente o mais acirrado do mundo, que é o da música coreana, é assassinato do comeback. É melhor não dar, gente. Se você não promove, o comeback não vai ter tração suficiente pra continuar e ser lembrado por muito tempo. Exatamente. Então, o quê? E quando a gente vai olhar, tipo, literalmente os membros que estão fazendo todo o esforço pro comeback, tipo, acontecer e ter aí tração de marketing na mídia. É os meninos... É literalmente como se eles não fizessem parte da MVP. É, é como se eles tivessem, tipo, agenciando a própria carreira deles. Sim, é tipo assim... E provavelmente se eles não renovassem o contrato e eles fizessem a própria agência deles e continuassem como GOT7 isolados, estariam fazendo um trabalho infinitamente melhor, porque olha o que o Jackson faz com a carreira dele. E a gente sabe como são os álbuns de K-pop, né? A gente sabe que eles têm um preço mais avantajado que outros álbuns, até pelo fato deles serem alguns elaborados, eles são belíssimos. Eles são obras de arte por si só, tipo, a estética do álbum é uma obra de arte. Agora, se você for olhar esse último álbum do GOT7, parece que foi feito no celular de alguém. Tipo, alguém pegou, fez um aplicativo de edição ali e falou, é isso aí que fez de última hora, porque comparado a outros álbuns do K-pop, do próprio GOT7, tipo, não faz sentido estar desse jeito. E o jeito que o CD é embalado, sabe? É um negócio que você vê claramente, cadê o orçamento pra fazer um álbum digno do GOT7, sabe? Sim, ficou meio pobre. Ficou meio pobre. Por assim dizer. E assim, cara, como que você faz isso com o grupo que é o senior group da sua agência? Sim, e nesse álbum, tipo, eles tiveram um pouco mais de liberdade, eles tiveram mais liberdade criativa nesse álbum, porque eles tiveram muito envolvidos e tá recebendo esse nível de descaso? Mas mesmo com toda essa lista, eles quebraram vários recordes com esse álbum. Foi o primeiro grupo da JOIP a chatear em primeiro lugar no iTunes do Zéu com o Last Piece. O MV de Last Piece ficou em alto no YouTube em diversos países. Breathe é a música mais bem chateada no iTunes de um grupo da JOIP em 2020. É a mais bem chateada pra um boy grupo da JOIP na história. E tem muito mais que a gente tá deixando até que passar pra vocês. Mas a questão toda é que todo esse crescimento e todos esses séculos desbatidos foi um conjunto de meninos, fãs. Não teve nada a ver com a empresa. Foi tudo orgânico, foi eles que fizeram. A empresa não teve nada a ver com isso, a empresa não divulgou direito, a empresa não fez nada pra eles. Isso foi eles e os fãs. Pode ser literalmente o que a gente tá vendo com o GOT7, o maior descaso e boicote com um grupo que a gente tá vendo em história recente do K-pop. Porque uma coisa, quando a gente vê que já tem um boicote e um descaso, com lá um grupo que vem de empresa pequena que não pode custear as demandas que o grupo precisa pra ele ir mais além na carreira, ou quando um grupo, tipo assim, já tá meio que na vala por causa de escândalo. Enfim, a gente sabe aí de várias coisas, a gente pode estar vários grupos que tiveram suas carreiras boicotadas pela própria gente, o que é uma grande burrice. Mas no caso do GOT7, eles começaram, a gente pode ver que essa onda de descaso começou agora, tá mais intensificada agora, tá tipo, não tem como tapar o seu conteneiro. Mas desde que os meninos, tipo, estavam, sei lá, no topo da carreira, quando a gente pode pensar, sei lá, naquela época de hard carry, just ride, if you do, essas coisas assim, depois disso, ano a ano, a gente foi vendo mais e mais, até chegou literalmente numa bola de neve, onde tudo que eles conquistam é pelo fato que eles já tiveram literalmente uma carreira muito brilhante até agora, e tudo muito orgânico, porque a fanbase é muito apaixonada, mas se a gente fosse olhar, se fosse um grupo com menos recurso, eles estariam basicamente enterrados. Sim. Basicamente enterrados. É muito triste ver isso, porque como, por que o JP faz isso? Tipo, sério, ela, o JP tem ouro nas mãos, tem diamante nas mãos. Você tem noção que ele tem, tipo, um grupo onde, tipo, a maior celebridade masculina da Tailândia tá lá, uma das maiores da China tá lá, tipo, tem meninos que falam inglês, todos dançam muito, é um grupo full visual, tem uma das maiores vocalines do K-pop, what? A maior face do K-pop tá nesse grupo? A maior face do K-pop está nesse grupo. Qual que é a lógica, JP? Explica! Não faz sentido esse boicote. Não faz sentido nenhum. Porque, tipo, a gente tá falando aqui de um grupo fracassado, óbvio que não! Mas aonde o GOT7 está, pra onde ele poderia ter chegado na carreira? Se a empresa apoiasse... Dá muita dor. Fizesse as coisas direito... Nossa Senhora, gente, o que... Onde que eles estariam? Onde que eles estariam? Se eles já estão... Onde eles estão hoje? Sem nenhuma ajuda. Onde que eles estariam? Então é isso, gente. Fica a reflexão, passa esse vídeo de AnseHC, se vocês foram tocados por essa mensagem, e se já estão de saco cheio disso, bora dar views em Breathe e... E é isso, gente. Vamos tentar dar muito amor pra esses meninos e cobrar mesmo da empresa uma resposta, sabe? Uma melhora nesse tratamento, porque tá intolerável já. E pra eles pararem de boicotar a carreira solo dos meninos também, porque a gente não falou isso, mas tem muito boicote na carreira solo. Tem muito! Muito! É pra outro vídeo! Nossa, tem outro vídeo! Boicote da JYP na carreira solo do GOT7. Então é isso, gente. A gente amou de vocês. Se inscreve nesse canal e é isso, gente. É isso. Um beijo. Anjão!